Tá louco, a gente tem que ver... Você é botinho! Você tá fazendo furgar, ué? Tava meio perdido, querendo se hospedar em algum lugar aí, rapaz. Podia ser na tua casa, vamos ficar só uma semana lá, ó. Lá em casa não, rapaz, olha aqui, ó. Podia, ó. Ah, Grim, fala seu hotel, deve ser bom, ué. Hotelzão aqui, rapaz. Tem umas camas aí que não tem purga nelas. Tem, ó, café bom demais da conta, deixa essas panças vocês aí. E tem até uma piscina boa ali pra vocês dar um mergulho. É bom que eu tô precisando tomar um banho mesmo, ué. Eu tô achando que é bem melhor não ficar aqui do que na casa do Zé, hein. Zé, e quem que vai pagar? Pode deixar aí por minha conta. Ai, galho, velho! Aí que eu verei filho, rapaz. Valeu! Tamo ali, Zé, te vemos ali. Beleza. E você, que vim aqui pra Matupá, não se esqueça, não empala seu hotel, negócio de hospedar o povo na sua casa, pra depois a mulher ficar te enchendo o saco, rapaz. Seu cara de perquito!